Dando a continuidade aos comentários sobre a introdução, na introdução do livro estão presentes alguns pontos muito importantes que devemos ter sempre na nossa mente. O primeiro citado é a importância de tornar consciente aquilo que está inconsciente, pois como é dito, existem conflitos interiores, forças contraditórias na nossa alma que nos impedem de viver em paz conosco e com os outros. Ou seja, vamos colocar isso como um objetivo aqui nos nossos estudos, trazer o máximo de material que está no nosso inconsciente para a consciência, pois este é o primeiro passo para a cura. E as nossas imagens interiores ou crenças são muito poderosas e impactam profundamente o modo como encaramos a vida e tomamos as nossas decisões. No livro até são citados exemplos de pensamentos associados a essas crenças e onde posso adicionar mais algumas. Não se pode confiar nos homens. Não se pode confiar nas mulheres. Eu não mereço ser feliz. Primeiro o dever, depois o prazer. Sexo a sujo. E etc. E a emanação dessas imagens negativas, formadas principalmente na infância, que acaba atraindo justamente aquilo que mais tememos. E se observarmos diariamente, somos tomados por emoções e sentimentos que nem nos damos conta de onde estão. Só vemos os resultados, principalmente os desastrosos, de ciúmes, agressividade, retraimento, desconforto e outras negatividades que acabam trazendo dor e sofrimento dentro dos relacionamentos. E mesmo que a gente racionalmente diga, da próxima vez vou agir diferente, quase sempre voltamos a cair na mesma esparrela. Podemos até momentaneamente tentar mudar o nosso comportamento, sermos mais pacientes, apelarmos para a nossa força de vontade para não reagir. Mas, se as atitudes estão em conflito com os nossos sentimentos internos, isso não dura. E pior, vamos nos sentindo sobrecarregados pelo esforço e mais cedo ou mais tarde acabaremos vomitando no outro tudo aquilo que estamos reprimindo, causando estrago ainda maior. O guia nos ensina sobre a importância de sermos honestos conosco, de não termos medo de ver o nosso lado menos atraente, de não reprimirmos o que não quer dizer que devemos deixar a rédea ocorrer solta, mas sim estarmos atentos a tudo, nos aceitarmos por inteiro. Precisamos buscar a coerência entre o sentimento, o pensamento e a ação. E a autora coloca uma frase muito significativa. Não há como sair pela tangente. A transcendência é impossível sem a transformação. Mas não é a transformação do outro. É a nossa autotransformação. E nos estudos aprenderemos como realizar isso através dos conhecimentos, instruções e métodos apresentados pelo guia. E se tivermos um compromisso com esse caminho, a recompensa será o desenvolvimento espiritual e psicológico, a autenticidade e a alegria. E estaremos mais capacitados para criar um relacionamento saudável e harmonioso. E atrair pessoas que estejam na mesma sintonia de reciprocidade e crescimento. E é isso, um beijo no coração e gratidão por termos acompanhado nessa aula de hoje. Hoje está naquela frase. Um beijo no coração e gratidão por termos mencionados.